E os carros alegóricos não podem tomar conta da avenida. Quem vive do samba, ao exemplo do Unidos do Roger, aguardam com saudade e contam as histórias que fazem parte da memória dos fulhões. Queria te convidar a acompanhar uma reportagem especial do nosso Everton Correia com cinegrafia do Azaf Pacheco, produção da Sayaka e edição de Rafael, o Carioca. Olha o espetáculo, isso aqui é um documentário, meu povo. Não é uma matéria, não. É um documentário. É um documentário. Vá, bota aqui. Bairro do Roger. Aqui tem vida, tem cultura, tem saudade. Quem chora essa saudade é a cuica. Nesse ano, não tem a Unidos do Roger na Duarte da Silveira. Na sede, instrumentos empilhados, máquinas de costura em silêncio. A pandemia tirou parte do brilho do mês que é tão querido e tão esperado. Mas a história segue viva. O primeiro ano do desfile da Escola Unidos do Roger foi no ano 2015. E sua fundação no ano 2014, depois de uma viagem de nossa eterna presidente Fernanda Benvenuti, foi ao Rio de Janeiro, junto com mais dois diretores, resolveram fundar a Unidos do Roger. Até hoje, nós somos a maior escola de João Pessoa. Nós já somos tricampeão do Carnaval de João Pessoa. E temos um vice-campeonato com apenas seis anos de fundação. Por aqui, saudade de estar na avenida, saudade de quem sonhou tudo. A fundadora, Fernanda Benvenuti, morreu em fevereiro do ano passado. Uma pessoa que deixou muita saudade. Uma pessoa que era... que amava o Carnaval. Fernanda amava a cultura. Fernanda é uma das fundadoras da nossa liga, da Escola de Samba de João Pessoa. Um legado marcado nesse ano por uma pandemia, pela saudade, pela sede mais vazia. É frustrante. É desolador. Se hoje fosse ter Carnaval, aqui hoje no mínimo tinha 15, 20 pessoas trabalhando, infeccionando as fantasias, trabalhando em alegoria. Dia de Carnaval, está tudo perfeito. Para na avenida a gente fazer um belo desfile. Mas, infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode. O nosso Carnaval hoje é a comunidade, é trabalhar ações sociais. Já tínhamos, sim, um enredo muito bom, um enredo, inclusive, rico culturalmente, para se mostrar na avenida do Arta Silveira. Mas a gente entende, nesse momento, é um pensamento unificado da diretoria, que precisamos respeitar as vidas e fazer disso um Carnaval diferente, o Carnaval dos sentimentos. Mas a história segue sendo escrita, cantada, tocada, só que dessa vez não vai ganhar as ruas. Iria ser um Carnaval fantástico. Nós começamos com a nossa direção, escolhendo o enredo, que iríamos ter. O enredo já está pronto, mas, infelizmente, a gente não pôde desenvolver para esse Carnaval. Mas, no próximo, nós vamos começar a trabalhar, para que possamos desfilar e levar mais um título para a nossa escola. Não sei como é que eles aguentam uma avenida todinha, né? Essa reportagem aqui faz parte de uma série, onde amanhã a gente vai contar as histórias de saudade de alguns blocos, que são tradicionais, mas prévias Carnavalescas, tá? Essa série está sendo exibida no Portal T5, na Rádio Ovenpã e aqui na TV Tambaú. Como eu abri o programa hoje, homenageando hoje o Dia do Repair.